Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After Galera, estamos aqui hoje para a gente poder fazer algumas missões ali no mapa de gelo de neve, tá galera? Snow Highlands, então já vamos colocar aqui para a gente poder... Mano, um grande salve aqui para a camp, tá galera? Agora, se você está precisando de camp aí na descrição do vídeo, tem o link aí do grupo do WhatsApp aí para você poder estar entrando, tirando suas dúvidas e a gente ajuda todo mundo aí, tá galera? Então é o seguinte, já vamos lá para este mapa aqui, Snow Highlands, estamos juntos. Você está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo, hein galera? Música Bom, um grande salve aqui para a galera, ó, está o Riet, o Mix BR, estamos juntos, tá? Comemorando ali, estamos juntos e a gente vai fazer aqui missões no mapa, vou ensinar vocês aí como fazer essas missões aqui da placa e está ganhando bastante ouro, tá galera? Ó, aqui a gente vai aceitar essas missões aqui e vou mostrar, a gente vai precisar abrir o mapa para aparecer as missões ali, tudo bem? Aqui, ó, essa terceira aqui, Snow Mercenary Mountain, tá? A gente vai precisar aqui, ó, abrir caixas em Snow Highlands, tá? Então a gente vai precisar abrir algumas caixas aqui para completar e ganhar aqui, ó, essas habilidades, beleza galera? Show de bola, ó, habilidade de combate, tá? Essa aqui a gente ganha habilidade de combate. Essa outra aqui a gente vai precisar pegar, é, três, coletar três marshmallows lá, aqueles, aqueles negocinhos lá que tem no mapa, tá galera? Vou mostrar para vocês, ó, que a gente vai ganhar aí pontos de gathering, né? Eu acho que é assim que se fala, tudo bem? E aqui a gente vai precisar tirar a foto de um adulto yak aqui, que é aqueles búfalos, sei lá, né? E aí a gente ganha como recompensa, é, é, habilidade de craft aqui, fora os skill points, dólar, tudo bem? Então vamos fazer essas missões, aceitamos todas elas e vamos clicar aqui. E é o seguinte, tá, ó, é, essa daqui dá para você recarregar uma vez por dia esta caixa aqui de munição. Então quando você tiver feito, em vez de você gastar só a própria caixa de munição, você usa este daqui, beleza? Então já apareceu os objetivos que a gente tem que cumprir, beleza? Vamos primeiro neste daqui então, ó, já tá aqui no canto, daqui do lado, deixa eu colocar uma tocha aqui, sendo que não tá frio, né? Mas tudo bem, vamos gastar ela. E galera, se tá chegando aqui, é, através deste vídeo aqui no canal, tem também aí a playlist completa com todos os vídeos, tá? De Life After aí, todos os vídeos das missões, é, do caderno, tá? Para você poder estar acompanhando aí e não perder nenhum vídeo aí, nenhuma dica, tá, galera? Acompanhe aí que vai ficar bem mais fácil para você. Mano, o negócio é o seguinte, eu vou fazer a eliminação aqui desses, desses soldados. E a gente precisa eliminar esse, opa, a gente precisa eliminar esse aqui, ó. Deixa eu já, beleza, já era. A gente precisa abrir também as caixas, né? Então já vamos abrir essas caixas que tem aqui. Não sei se é três, vamos ver aqui. Eu vou fazer um vídeo também, tá, galera? É que eu decidi, é, dividiu, ia fazer em um vídeo só, como achar, que nem a... Se você não viu o vídeo anterior aí, achando as caixas secretas lá em Seedcastle, tá? Acompanha lá o vídeo e eu vou fazer o mesmo esquema aqui, tá, galera? É, deixa eu ver onde tem mais caixa aqui. E que eu não preciso estar matando nenhum desses. Opa, esses aqui viram a gente. Eu vou fazer o mesmo esquema aqui, tá? Tá, já era. Ó, tem uma caixa ali também. Ô, cacetado, vira a gente. Não, cara, bem. Já era você. Nossa, mano, acertou logo a granada, mano. Mas não tem problema. Já era. Fraquinhos vocês. Vamos ver se aquele ali não veio a gente, não viu. Beleza? Aí eu vou fazer. E pra não ficar, tipo, bagunçado em um vídeo só, aí eu vou separar, tá? Que eu vou ensinar aí fazendo... Opa, ele já retornou ali. Não vou matar ele de novo não, tá, galera? Vamos ver se vocês te acham. Eu acho que é três caixas, né? Vamos ver se tem mais alguma... Ô, caramba. Acabou vindo a gente? Já era. Deixa eu comer um negócio aqui. Beleza. Alimentado, tá, galera? Mano, não vou pegar aquilo ali não. Eu vou evitar entrar em combate com esses... Ainda mais aquele ali que eu já peguei o item dele. Vamos lá. Mano, acho que tem caixa aqui dentro, mano. Aqui, ó. Aqui tem caixa. Se for só três, a gente completou, tá, galera? Já aproveitar que tá aqui, né? Depois a gente vai lá nos outros subjetivos. Ó lá, já concluímos. Era apenas três caixas mesmo. Então já fizemos aí. Aproveitamos. E fizemos aí. Mano, agora o negócio é o seguinte. Caramba, você ficou... Tá logo de sniper aí. Agora eu vou pegar os meus itens aqui que ficaram. Já que ela matou aquele carinha. Não compensava eu matar ele, né, galera? Mano, eu tenho que gravar aqui também fazendo a bandeira daqui. Mano, tem várias coisas aqui pra gente gravar nesse mapa, tá, galera? Várias coisas pra gravar lá no mapa de Sandcast também. Vixe, mano. Tem muita coisa aqui nesse jogo pra trazer pra vocês, tá? A galera da camp aqui vai ajudar a gente... Vai ajudar aí a gravar os vídeos. Tudo bem? Um grande salve aí pra quem sempre tá aí nos vídeos aí. O Vini. Tudo bem? Tamo junto. O Gun aí também. Acompanha o canal aí faz tempo. Mandar um salve aí para os antigos aí. O C4, né? Danback. Tamo junto. Pivete aí que fez uma intro aí pro canal. Beleza? Eu utilizo ela em alguns vídeos aí. Tamo junto. Minimos, né? O líder da camp aí é nóis. O dono, né? Opa, aqui já tem já alguns carinhas. É... Mano, eu acho que tem um tiro só já. Olha lá. Já era, né? Levantou. Beleza? Esse aqui já era também. Então, vamos pegar essas coisas aqui agora. Mano, meu machado, esse pá tá aqui. É, tá aqui do cachorro. Deixa eu pegar já as coisas aqui dele. Tá bom. Sucesso, tá, galera? Então, vamos cumprir esse objetivo aqui. Mano, esse mapa é muito louco, velho. Tem muita coisa aqui. Eu tô ansioso pra trazer já o vídeo aí pra vocês. É... Encontrando as caixas saras, hein? Então, já se inscreva aí. Marca as notificações pra você não perder o vídeo quando eu lançar, hein? Tamo junto. Ah, e também mandar um salve. Eu não sei se ele acompanha aí o canal, né? O Judson. Que é o primeiro campo aí que eu entrei. Ele também já comenta no canal aí há bastante tempo, tá, galera? Quer dizer, acompanha aí. Adiciona lá no Face lá. Tá meio sumido. Eu não observei aqui que ele tá na lista de amigos, né? Eu não observei se ele tá online direto. É que eu... Ah, gente. Precisa tirar foto de um desses aqui, tá, galera? Então, já vamos aproveitar que a gente achou ele. Já vamos tirar foto aqui, ó. Beleza? Vem cá, vem cá, vem cá. É o adulto desse aqui, ó. Vai, vai, vai. Tira foto. Beleza. Deu certo. Sucesso, tá, galera? Então, já cumprimos mais um objetivo aí. E vamos pegar aí o prêmio principal, né? Que o importante aqui é o ouro, tá, galera? Não que os outros não sejam, tá? Mas o foco aqui, primeiro, é fazer as missões do ouro, tá? Sucesso, galera. Aquele desse pá, a gente vai precisar craftar aqui. Vamos ver se dá pra passar, tá? Ah, uma ramp. Ah, uma cunha. Ah, tem que pegar aqui o item, tá? Cumprimos o objetivo aí. Só tá faltando aqui pra gente pegar o marshmallow. Marshmallow. Cadê o marshmallow? Cogumelo, né? Marshmallow, tanto faz. Opa, foi direto. Agora a gente vai precisar aqui pegar esses itens. Ó, foi um. É bom que serve também de alimento lá pra galinha. Eu acho que elas comem isso. Ah, não. A vaca é outro. Sando que eu nem... Eu nem compro, nem coloco muito desses animais na base. Mas é bom. Ter esses itens já armazenados, hein? Sucesso, tá, galera? Mano, tem... Cadê? Ela sempre tem marshmallow quando você não quer. Então é isso. Deixa eu vir aqui. Cadê? Sucesso. Cumprimos todos os objetivos, tá? Fizemos as missões aqui. Deixa eu ir pra uma área mais próxima. Aí você vai voltar na placa. Então vocês entenderam, tá, galera? E sempre vai mudando, tá? Essas missões aí. Às vezes aparece pra você matar esses IACs, tá? Mas o procedimento é sempre isso. Quando você tiver alguma dúvida... Por isso que é importante você estar aí no grupo do IACs ou aqui na camp. Porque, por exemplo, se você não conseguir traduzir, se vir uma missão diferente... É só você mandar uma print lá no grupo, né? Que a gente vai estar ajudando você, galera. Então vai ficar sensacional, tá? Então é só clicar aqui, ó. Todas as missões foram concluídas. A gente ganhou aqueles prêmios todos. Tudo bem? Sucesso, tá? Então eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se você assistiu e gostou, deixe aí a sua avaliação no vídeo. Deixe o seu comentário sobre também, tá, galera? E eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e... Fui!